Oi galera do Bebê Caracol Produções, hoje estou no espaço e o macaquinho vai te dar novidades para você. Oi galera do Bebê Caracol Produções, hoje eu vou falar uma novidade que vamos postar amanhã. Sabe, o nome do vídeo é Último Dia de Férias, pois depois de amanhã vai ser agosto.